Você não sabe eu quanto sofri Por pensar que já não estava aqui Com você aqui do meu lado Eu só não quero é ficar parado E as coisas que nos separam É melhor deixar de lado Hoje eu te quero todinha Hoje você vai ser só minha Muitas são as preocupações Mas eu nunca mudaria As minhas decisões Mais feliz eu nunca estaria Sem a minha estrela de ar E as coisas que nos separam É melhor deixar de lado Hoje eu te quero todinha Hoje você vai ser só minha Hoje eu te quero todinha Hoje eu te quero todinha Hoje eu te quero todinha O que é isso?